Oi pessoal, eu sou o Jener Cristiano do canal História e Ação Humanas e você está assistindo a aula número 14 sobre a Ditadura Militar no Brasil. Nesta aula nós vamos iniciar o estudo do governo de João Figueiredo, o quinto e último presidente da Ditadura Militar Brasileira. Ele governou o nosso país entre os anos de 1979 e 1985. Na aula de hoje daremos destaque para a crise econômica da década de 1980, para as ações violentas da linha dura da Ditadura Militar que tentava impedir o processo de redemocratização do Brasil e para a Lei da Anistia que pretendia ser ampla, geral e quase irrestrita. A década de 1980 representa um momento de fronteira na política e na vida social do povo brasileiro. Havia basicamente dois caminhos a seguir. O retorno à democracia ou a manutenção da Ditadura Militar. A maioria da população escolheu o retorno à democracia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, ainda havia um grupo que pretendia manter a Ditadura Militar e colocar obstáculos para que a democracia não retornasse ao dia-a-dia do povo brasileiro. É sobre este processo de redemocratização do Brasil que vamos falar a partir de agora. O governo de João Batista Figueiredo teve início em meio a uma grave crise econômica. Neste momento da aula você deve se lembrar que esta situação ainda é um efeito da famosa crise do petróleo de 1973. O elevado aumento do preço do barril do petróleo no início da década de 1970 produziu efeitos negativos que atravessaram toda a década seguinte. A redução da atividade econômica em todo o mundo foi tão grande que no Brasil o período dos anos 80 ficou conhecido como a Década Perdida. O país vivenciava uma forte recessão da atividade econômica, ou seja, a economia brasileira passava por sérias dificuldades. No início da década de 1980 o Brasil enfrentava elevadas taxas inflacionárias, desvalorização da moeda nacional, arrocho salarial, elevação do nível de vida, elevação das taxas de desemprego e elevação da dívida externa. Além da tomada de novos empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, fazendo a dívida brasileira crescer ainda mais. No caminho da redemocratização do Brasil é importante destacar que em 1979 foi aprovada a Lei da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. Esta lei anistiou, ou seja, perdoou todas as pessoas que haviam sido perseguidas pela ditadura militar em razão de suas ideias políticas. A exceção ficou por conta dos indivíduos envolvidos com terrorismo e a luta armada que continuaram impedidos de retornar ao país. A grande polêmica da Lei da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita é que ela também foi aplicada aos militares que torturaram e mataram os indivíduos que fizeram oposição ao regime ditatorial instalado no Brasil. Quem não gostou nada do processo de retomada da democracia no Brasil foi a linha dura do regime militar. Lembre-se, linha dura é a expressão pela qual ficou conhecido o grupo mais radical e violento das Forças Armadas, que continuava a perseguir e praticar ações violentas contra os grupos políticos que eram considerados inimigos, ou seja, que eram considerados de esquerda, comunistas, socialistas, anarquistas, etc e tal. Além disso, a linha dura era contra o retorno da democracia e a favor da continuidade da ditadura militar. A linha dura da ditadura militar reagiu com violência contra a redemocratização do país. Este grupo de militares radicais organizou um conjunto de ações para intimidar a sociedade civil no processo de abertura política. Bancas de revistas foram incendiadas no Rio de Janeiro e São Paulo. O jurista Dalmo Dallari foi sequestrado e agredido. No Rio de Janeiro ocorreram atentados a bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil , OAB, na Câmara Municipal e no Rio Centro. Em nosso próximo vídeo nós vamos encerrar as nossas aulas sobre a Ditadura Militar. Iremos destacar a reforma partidária que deu origem ao PMDB, PT, PDS, PTB e PDT. Também vamos falar sobre o Movimento das Diretas Já, sobre a Emenda Dante de Oliveira e sobre o processo de eleição indireta que colocou frente a frente Tancredo Neves e Paulo Maluf, terminando com a presidência de José Sarney. Se você gostou desta aula ajude o canal Historiação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe esta informação e ajude a manter o canal Historiação Humanas. Desde já o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.